Ok pessoal, boa noite mais uma vez àqueles que não tinham chegado na hora que eu falei. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês de coração e dizer que cada um de vocês aqui são pessoas muito especiais. São pessoas que vieram pra cá não pra levantar uma bandeira, vieram pra cá de forma espontânea, apartidária, completamente de forma voluntária, para quê? Para apoiar a nossa cidade e o nosso país. Nós vamos apoiar Bolsonaro e nós vamos apoiar aqui em Brasília o General Paulo Chagas. O Bolsonaro já mencionou que vai apoiar aqui em Brasília o General Paulo Chagas. E se a gente for parar pra pensar, não há outro nome que a gente possa apoiar a nossa esperança. Aqui em Brasília nós não temos e no Brasil também nós não temos. Então mais uma vez muito obrigada. A forma da gente trabalhar, tudo vai se criando daqui pra frente, porque essa é apenas a primeira reunião espontânea que nós estamos fazendo. Este é só o começo, tá? E nós já tivemos aqui duas pré-candidatas, a Raimunda Alves, tivemos também a Nilza e o nosso amigo... O Ivana, o nosso pastor. Isso, e a Ivana. E aí agora chegou também a Bia Ficis, que é candidata, a pré-candidata, a deputada federal. Bia Ficis, que trabalha de forma patriótica pelo país também há muitos anos. Então, quem conhece, quem é ativista, sabe do trabalho da Bia Ficis aqui em Brasília. E é uma honra pra gente ter a presença dela aqui. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui vendo pessoas como eu, cidadãos de Brasília, Distrito Federal, que não aguentam mais o que está acontecendo, não suportam mais os rumos que o Brasil vem tomando já há muito tempo. Agora, em outubro, nós temos uma oportunidade. Eu creio que seja uma oportunidade única. Eu não consigo nem pensar o que será do Brasil, de nós, das nossas famílias, de cada um de nós aqui, se nós não conseguimos virar essa página agora em outubro e tirarmos os vermelhos, como disse o Fernando, muito bem, tirarmos todos aqueles que são ligados ao Foro de São Paulo. Todos. Há muito tempo eu aprendi que o nosso inimigo não era só o PT. O PT é um deles, mas o PT, os puxadinhos do PT, e aqueles que se disfarçam como se fossem opositores ao PT, como o PSDB. Nós já perdemos a ilusão há muito tempo, não é, gente? Todos nós estamos aqui porque não temos mais essa ilusão. Nenhum de nós pode ficar sentado em casa tranquilamente diante da configuração do centrão. Porque pessoas menos informadas pensam, ah, bom, então tem o centrão, eu não quero saber de extremos, nem de esquerda, nem de direita. Esse papo aí que a gente sabe que acontece. Quando a gente sabe que o central é a união, é a reunião do que tem de mais pobre, mais podre. Porque, assim, Ciro Gomes fica muito na cara. Ele fala que vai soltar o Lula, que vai mandar votar promotores, juiz na caixinha. Até os políticos fugiram dele. Bolsonaro, que é um patriota, uma pessoa que tem verdadeiro amor por essa pátria, e pela nossa estrutura de sociedade judaico-cristana, respeita a família, respeita os valores, é taxado de radical. Não tem radicalismo nenhum. Tem paixão, tem amor por esse país, por essa luta. E está nessa guerra sozinho, há mais de 20 anos, há 7 mandatos, que ele vem lutando sozinho contra o PT lá dentro da Câmara. Então, é chegada a hora de nós unirmos, nos unirmos. E eu, hoje, estava conversando com uma pessoa e dizendo o seguinte, nós temos que formar um grande time, um time competente e unido. Nós não temos que ficar um da unpernada no outro. O Fernando falou, olha, não importa muito quem vai. Tem que ser alguém que possa ir lá e levar os mentiros. Nós estamos conversando aqui, muita gente que nunca se meteu em política, nunca atuou do lado de dentro, mas agora a gente enxergou que é preciso entrar, botar o time em campo, senão a gente não vai conseguir mudar a história desse país. Então, é preciso que a gente esteja unido e que a gente esteja competente nesse nosso trabalho. Nós temos uma guerra que nós estamos trabalhando. É uma guerra gigantesca. Então, eu me coloco à disposição aqui. resolvi depois de quatro anos e meio, tanto, do lado de fora, com o Instituto Resgata Brasil. Foram muitas ações. E eu não vou ficar falando aqui das coisas que eu fiz. Eu convido aqueles que não me conhecem ainda, que passem a me conhecer, conhecer o meu trabalho. Eu trago umas redes. Eu tenho uma plataforma, que é o Facebook, o Pia Kicis Oficial. Tenho o Instagram, que é o arroba Pia Kicis. Tenho o Twitter, arroba Pia Kicis. YouTube também. Então, peço àqueles que têm interesse em conhecer o meu trabalho, que acessem as redes. Eu não vou ter tempo de televisão, mas eu tenho uma plataforma que eu já trabalho há muito tempo. E está tudo lá. E eu estou à disposição também de quem tiver pergunta para fazer, quiser saber de mais algum detalhe. Eu apoio, sem dúvida, o Bolsonaro e, sem dúvida, o General Paulo Chávez. Ele é o nosso candidato. Todos os outros representam o Centrão. Todos os outros. Então, é isso aí. Ou ainda tem a que adquirir aqui, que são equivalentes ao Ciro Gomes, né, também. Ou a Manuela W. Então, a banda mais radical aqui. Então, é isso, pessoal. Parabéns pela organização. O pessoal que rolou isso aqui. Nós vamos precisar nos ver muito daqui para frente. Trocar ideias, conversar e, dia 7, muito importante, 7 de outubro, todo mundo nas ruas. Cada um que está aqui, seja um agente dessa mensagem. Não fique em casa, não pratique o PAN. Nada de branco, abstenção e nulo. É preciso irmos votar. E aí sim, a gente vai poder mudar a realidade desse país. Muito obrigada. Obrigada. A nossa amiga que é a BR.